O jogo do tigrinho oferece jornal nacional, tá vendendo pra qualquer um, né? Já já chega. Mas ó, já que nós falamos em Globo, vamos virar, girar o nosso papo da fofoca aqui, pra falar dele, que estreia já na... vou falar que já é na próxima semana, porque na sexta-feira que vem, a gente já vai fazer uma live aqui porque é Big Day. E tá começando, né? Já estamos um pezinho aí pra faz... ou melhor, saímos da fazenda e estamos entrando no Big Brother. E vai ter novidade neste BBB. E aí? A Globo tá querendo mudar algumas coisas, a gente já noticiou aqui, mas tá rolando uma tretinha envolvendo direito de contrato, é isso, Gui? É isso mesmo. Parece que ainda não pra esse ano, mas para o ano que vem. Não o ano que vem, 2024. O ano que vem, 2025. Eita! Porque eles precisam renovar os direitos com a Endemol Shine, que é a produtora do programa, mas parece que é o Big Brother, mas parece que tem mais coisas que a Endemol tá exigindo aí pra Globo, né? A Globo tá tendo que aceitar aí, calada, algumas exigências da Endemol pra não perder esse formato pra concorrência, mesmo que não seja concorrência televisiva, pra concorrência dos streamings que a gente sabe que podem acabar comprando esse formato, que assim, é o que paga as contas da Globo. A gente sabe que a Globo é bem famosa por questão de direito esportivo, né? E tudo mais. Mas, por outro lado, o entretenimento da Globo, o grande carro-chefe mesmo, é o Big Brother. E por isso, de acordo com informações aí do site TV Pop, a Globo concordou em adquirir produções consideradas menos atraentes vinculadas à Endemol. Como resultado dessa iniciativa, a TV Globo vai exibir a série que é produzida na França, belga-francesa a série, chamada Golpista do Amor, que vai ser exibida uma semana após a estreia do Big Brother. A trama marca a estreia mundial da Endemol no campo da telodramaturgia e que aí tem um enredo que explora a vida multifacetada de um homem ardiloso e suas consequências. Olha só, bem detalhado, né, esse trecho. Mas fica aí, a Globo vai exibir a série Golpista do Amor porque é uma produção da Endemol. A Globo tá querendo fazer o quê? Conquistar a Endemol pra que ela não venda o Big Brother, não negocie o Big Brother com uma outra, com uma outra empresa. Isso significa que a Globo tá com medo de perder o Big Brother. A Globo sabe o rombo que vai ser se perder o Big Brother e o que a concorrência vai ter nas mãos se eles conseguirem comprar o Big Brother. Por quê? Eu não tô falando de Record, eu não tô falando de SBT, tô falando de Netflix, tô falando de HBO, tô falando de gigantes do streaming que podem oferecer, como a Globo já oferece no Globoplay, aquele streaming 24 horas, o pay-per-view, e aumentar muito esse número de pessoas que assinam, que fazem essa assinatura. Então isso vai chamar muita atenção do público que já utiliza de alguma forma os streamings pra o pay-per-view. Então a TV Globo tá fazendo o possível pra segurar esse contrato. Tenho certeza que a Globo vai fazer uma renovação aí por mais uns 10 anos, pelo menos, porque vende muito. Eu falei aqui de esporte e tudo mais, mas na área do entretenimento, quem vende mais pra Globo é o Big Brother, sim. Cotas de patrocínio altíssimas. A Globo chegou a faturar mais de um bilhão e meio com o Big Brother. O prêmio é de um milhão e meio, eles recebem aí só mil por cento a mais. Mas é a vida, faz parte, né? Faz parte. Aí agora, esse medo de perder a Globo comprou uma série que, pelo nome, você percebe que é sucesso, né? Quando chama o coração da Globo, né? É, então, você percebe, quem me garante que quando chama o coração não é uma forma da Record não perder a Fazenda também. Fica aí uma observação. É, é uma possibilidade também, né? Que as situações são mal feitas aí. Mas olha, o curioso é que, assim, eu acho que, de toda forma, a Globo tentaria emplacar um outro reality show e é por isso que eu questiono aqui vocês, será que não é essa estratégia de já tentar emplacar um outro reality show, que é aquele que nós trouxemos aqui no programa, que é um reality musical barra de confinamento? Será que não pode ser o plano B da Globo? Olha, deu errado aqui, não vamos ter mais o BBB, vamos socar esse programa para ver se ele dá certo. Será que não é uma tentativa também? Olha, é bem observado também, é uma outra visão, assim. Mas eu fico pensando também, concordo com o Ítalo, né? Que tem essa coisa, né? Que a Globo hoje já não concorre simplesmente com o Record e com o SBT. Claro que concorre, né? Mas eles estão muito, né? Além do que as emissoras, as emissoras concorrentes, né? De TV aberta, mas com os streamings. Eu não sei se o programa iria vender tanto estando só nos streamings, só no Netflix, só no HBO Max. Não sei, eu acho que numa outra emissora o programa ia fazer barulho, mas eu acho que não ia ser a mesma coisa, porque tem o jeito Globo. Mas, por outro lado, eles são a Globo. Tudo bem que tem alguns programas aí, teve algumas ideias aí dos diretores que não deu muito certo, mas existe a possibilidade Casacalha. Não, o Boninho, o Boninho, tem um vídeo, desculpa te interromper, mas tem um vídeo do Dória falando, né? Pra você que coleciona fracassos e vive de pijama na sua casa. É o Boninho, gente. Vocês vão me perdoar. O Boninho é assim, no Big Brother ele brilha porque é o formato que tá bonitinho, prontinho. Agora, quando ele tenta inventar, aí vem Divertix, aí vem Casa Caliman, aí vem Pipoca da Ivete, aí vem Ed Casa, um monte de programas que você... É uma lista de fracassos. É. Então, se a Globo sabe que se perdeu o Big Brother, eles podem até ter um pico de audiência, assim, porque o público vai ficar interessado pra ver o que diabos eles vão enfiar no lugar do Big Brother. Mas vai ser muito difícil deles emplacarem alguma coisa da forma que o Big Brother pegou o público. Big Brother é esse que mesmo assim, até meados de 2019 ali, tava muito mal na audiência. Tava indo, assim, péssimo na audiência. A gente até imaginou que ia sair do ar, mas o Boninho acertou um aí dentro de dentro. Todo mundo acerta, né? É, na verdade, eu acho que a pandemia ajudou. A pandemia ajudou, mas o formato com os... Com os famosos, né? Ajudou a dar essa movimentada. Mas, assim, até esse formato, no ano passado, já teve uma audiência baixa, né? Ou melhor, nesse ano, já teve uma audiência baixa. Então, fica assim. Até que ponto vale a pena, né? Mas eu concordo com o que você disse, Gui. Talvez no streaming não venda tanto quanto vende na televisão aberta, né? Não, é. E aí, eu queria só deixar assim no ar e perguntar a opinião de vocês. Você que tá assistindo a gente, comente aqui, né? Também, né? Aqui nos comentários. Se você estiver vendo no corte, comenta também. O meu flop favorito desse ano, Grande Conquista, que é um Big Brother da Record. Com famosos, anônimos e mil pessoas. Quem sabe se a Grande Conquista não fosse na Globo 2025? Aí, ó. Fica o funcionamento. comprando o formato da Mundo da Record. Superstar, fama, No Limite. Dá pra falar vários aqui, né? The Voice. Pra não precisar ir na Record. É, dá pra falar vários aqui que a Globo tentou colocar no ar e que deram errado também, né? Que são formatos que às vezes as pessoas pensam isso. Ah, Globo vai fazer sucesso. Aquele programa da Fernanda Gentil, horroroso. Era o de Vertix? Era, eu acho que era. Zig Zag Arena. Zig Zag Arena. Pior ainda, nossa senhora. A própria Casa Cali. Então, assim, os formatos meia boca que parece que chegou e falou, mas o que é que tá acontecendo? O que escreveu isso? Tinha um chamado Tomara Que Caia que era maravilhoso. Tomara Que Caia. Horroroso aquele programa também. Maravilhoso pra mudar de canal. É, acho que é essa a única alternativa. É porque passava no fim de domingo à noite e você tava com sono, né? Aí você assistia e era maravilhoso pra você cair no sono. Era muito bom. Tomara Que Caia. No sono, né? Agora, curioso isso, né? Eu acho horrível a Globo ter que comprar outros projetos simplesmente porque a Endemol parece que tá fazendo birrinha, né? De, ai, meu Deus, a bola é minha e se eu não for jogar também eu vou levar a bola embora e você fica chutando pedra pro gol, né? Parece que é isso. Briga de criança que tá acontecendo ali. Tem que entender também que a Endemol ganha muito dinheiro vendendo o Big Brother pro Brasil. Que a Endemol ganhou um prêmio que pode dizer que existe um prêmio no Guinness Book por conta do Big Brother Brasil na Globo. A Endemol vende hoje o Big Brother mais caro lá fora por conta do sucesso que a Globo fez ele ser aqui no Brasil. O Big Brother Brasil é o mais assistido no mundo. O que mais tem interação no mundo. Então a Endemol também precisa ser um pouco mais grata ali à Globo que deu mais visibilidade a esse formato também. Até porque quando as pessoas comentam o Gran Hermano e os outros afins ali na Casa dos Famosos é sempre é o cover do Big Brother Brasil. É sempre assim. Virou uma referência. Então pô Dona Endemol sacanagem né. A Globo tá abrindo as pernas tá falando bom o que é gastar uns milhõezinhos a mais do que comprar essa série ruim do que que aparenta ser ruim pelo menos o nome é horroroso do que perder um bilhão de reais por mês por ano que é o que vale ali o Big Brother Brasil né. E sabe o que pode acontecer Daniel? O que é? A Endemol querer comer um pouquinho na porcentagem do que a Globo vende. Da renovação dos contratos né. Da renovação contratual porque o contrato eles podem a Globo pode pagar X e esse X não ser nem nem 30 nem 20% do que a Globo tira do formato. É verdade. Então a Endemol vai ver assim olha eu tenho a galinha dos ovos de ouro aqui eu só vou deixar você usar a minha galinha dos ovos de ouro se você fizer do meu jeito. Então a gente sabe é capital eles querem dinheiro então é bem possível que eles negociem uma porcentagem em cima do que a Globo vende de anúncio. aí assim esse é um ponto que eu tô observando não sei se vai ser o que acontece. Eu só achei muito curioso a Globo não ter renovado esse contrato antes né. Poderiam ter pego ali quando né em 2020 21 pra já renovar esse contrato e ter também uma maior margem de prazo pra poder negociar isso com a Endemol. Ou também eles podem tacar o foda-se fazer um formato parecido ali muda uma coisa muda outra igual a Fazenda é gente. A gente sabe que a Fazenda é um formato comprado mudaram algumas coisas ali e ele acaba sendo aceito como um reality de confinamento também. Então pode ser que isso aconteça até porque pra brigar lá na justiça a Globo acho que tem mais dinheiro do que a Endemol né. mas é claro que a gente vai ficar... Mas também assim isso é pra 2025 se 2024 essa temporada que começa daqui duas semanas não for tão bem talvez a gente veja a grande conquista em 2025 na Globo. Deixei aqui. Eu não acho que a gente vai ver isso daí. Acho que é o formato da Record eu duvido acho que é mais fácil sei lá a Record A grande jogada Não. Bom prazer. Espero que não. Mas olha a gente vai... A Estrelas da Casa no domingo à noite. É Estrelas da Casa vai rolar né. A gente vai ficar de olho com certeza pra atualizar você aqui do Grande Conquista Big Brother Grande Mano Casa dos Famosos Estrela da Casa qualquer coisa que vier a gente vai noticiar aqui no nosso programa. Eu tô até o lado dos famosos hein. Não foi para o Rio do Silvio Santos né. Não deu em nada aquilo lá. Tô até o lado pela entrada. do SBT 10 anos que falam que vão produzir esse programa e não produzem mas se lançarem alguma novidade a gente atualiza vocês aqui. Queria muito agradecer mais uma vez você que tá aqui acompanhando o nosso programa obrigado pela companhia já se inscreve no canal mete o dedo no like ativa o sininho